Olá, muito boa noite! Estamos começando mais uma edição da nossa Oração da Noite. E hoje eu quero chamar a sua atenção para a perícope que eu trouxe especialmente para a nossa meditação. Ela vai tocar o seu coração. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós chegamos exatamente como você está chegando aqui nesta oração com os nossos pedidos para Deus. Como é que você está falando, Fábio? Calma lá, eu vou explicar para você. Quando nós vamos falar com Deus, será que nós realmente falamos de coração? Será que nós abrimos o nosso entendimento a Deus? Será que nós deixamos cair a máscara tantas vezes, aquela máscara que a gente insiste em ter para verdadeiramente falarmos com Deus? Para termos o livramento em todas as circunstâncias, nós precisamos falar com sinceridade com Deus. Abrir o nosso coração e perceber que nem sempre nós estamos no controle de tudo. E se nós deixarmos com que Deus tenha esse controle, tudo vai se resolver da melhor maneira. Você crê? Então quero convidar você, primeiramente, a me seguir aqui em todas as redes sociais. Estão aqui as minhas redes. Convido você a me seguir, a curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? Clicar no sino de notificações, palavrinha a todas. Deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei e permitir com que Deus use você agora, também para alcançar mais pessoas. Se você for mais ousado na sua fé ainda, clique no botão Seja Membro. Assine o nosso conteúdo e venha fazer parte do meu ministério. E ao mesmo tempo também eu convido você a, durante essa transmissão, você clicar no cifrão que tem aqui na janela de chat e na palavrinha superchat. Aí você vai mandar uma mensagem e vai apoiar essa transmissão de hoje. Vamos iniciar esse momento com muita fé, com muito amor no coração. Estão juntos, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai de amor e de bondade, Deus eterno e Todo-Poderoso, eu te convido, Senhor, a entrar em cada coração, em cada vida, em cada casa, em cada lar, em cada lugar onde o som da minha voz está chegando. Que o Senhor possa também penetrar em cada lar, cada coração, cada UTI, leito de hospital, pessoas que estão desenganadas pelos médicos, aflitas, angustiadas, cansadas, sobrecarregadas, para dar o descanso, para permitir que a Tua luz invada agora, nos livrando de todas as armadilhas do inimigo. Eu te peço, Pai, visita cada pessoa agora, a cada lar, cada coração conectado conosco nessa noite, trazendo a Tua paz, o Teu amor, a Tua misericórdia. Vamos respirar bem fundo pelo nariz, três vezes, segurar um pouco e soltar pela boca. Ao inspirar, você traz na sua mente, no seu coração, a imagem de Jesus, segura um pouquinho e ao soprar, soprando pela boca, bem devagarzinho, você vai expulsando tudo aquilo que deixou você aflito, cansado, angustiado. nesta quarta-feira. Amém? Deixa Deus falar ao Teu coração agora, de maneira tremenda e poderosa. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nesta noite. Segunda vez. Terceira vez. Terceira vez. Deixe a Deus acalmar o seu coração, a sua mente, a sua vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus em nossas vidas. Quero convidar você a prestar atenção nessa perícope que realmente vai mudar o teu entendimento sobre a ação de Deus. Nesse tema, estamos orando esta semana o livramento de todas as armadilhas do inimigo. E eu quero convidar você a escrever já aqui o seu primeiro nome, a escrever também aqui a localidade de onde você está nos acompanhando, colocar o seu pedido de oração, sua intenção, o sobrenome da sua família, colocar o nome das pessoas por quem você quer orar hoje, quer entregar e deixar Deus agir através de você. Compartilhe com pelo menos 33 pessoas de maneira totalmente gratuita, permitindo com que mais pessoas sejam abençoadas através de você. A perícope, o trecho, o versículo de hoje está em João, capítulo 9, no verso 31. João, capítulo 9, no verso 31, que diz assim, Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Eu vou repetir, João 9, no verso 31, Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Amados, amadas, é muito importante você compreender uma realidade espiritual. Quando nós conhecemos os propósitos de Deus para a nossa vida, que são muitas vezes misteriosos, nós compreendemos que nem tudo está sob o nosso controle. Por isso, essa perícope de hoje vem nos fazer compreender de que colocando Deus no lugar de Deus e permitindo com que Ele venha ao nosso encontro para ouvir a nós que somos tementes a Deus e que praticamos a vontade de Deus, sejamos, como que eu diria, entre aspas, recompensados por esta graça, este amor e esta misericórdia. Veja, não existe troca naquilo que Deus realiza na nossa vida. muitas vezes nós pensamos que há uma troca, eu dou algo, Deus em troca me dá esse outro algo. Não. Porque o nosso Deus não é um Deus de barganha. O nosso Deus é o criador de tudo aquilo que é visível e invisível. Se nós estamos aqui é porque Deus criou e permitiu que nós estivéssemos aqui. Então, ao invés de optarmos pelo pecado, pela concupiscência, por praticar o ódio, o rancor, as mágoas, as maldições, que muitas vezes se apresentam em nossa vida e eu sei, são tentadoras. Porque se não fossem tentadoras, queridos, preste bem atenção no que eu vou dizer. Se não fossem tentadoras, o inimigo jamais utilizaria destas ferramentas. É ou não é? Então, muitas das vezes em nossas vidas, estas realidades são tentadoras demais. E o inimigo sabe disso. É saboroso. E quantas vezes nós estamos enfrentando circunstâncias que parecem ser difíceis ou impossíveis nas nossas vidas? E que Deus entra e age a nosso favor. Deus ultrapassa o limite dos conhecimentos humanos para nos abençoar. e os milagres creia, acontecem. Eu tenho milagres para contar na minha vida, na vida da minha família. Milagres atuais. Porque a gente está se referindo muitas vezes a milagres a um passado muito remoto. Lá no tempo dos apóstolos, outros tantos a gente reporta milagres que aconteciam no Antigo Testamento ou no Primeiro Testamento, como você queira chamar. Mas o que eu estou falando são de milagres que aconteceram na minha vida. E até como ministro de Deus, esses milagres continuam acontecendo com você, com pessoas que estão comigo todos os dias nas minhas orações, nos meus programas de rádio, de TV e aqui na internet. E têm recebido estas bênçãos de maneira tremenda e poderosa, de forma que toda esta realidade para nós se torna assim questionável, porque a gente fala como que Deus pode agir assim. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho diversos testemunhos ao longo de tantos anos de caminhada, mas eu vou destacar três que, dois, vamos colocar assim, para ficar mais denso, mas dois que inclusive eu já falei aqui no programa de pessoas que realmente foram muito fortes. Por exemplo, uma mulher que ficou três dias dada como morta no necrotério de um hospital. Ela ligou o programa e disse claramente que Nossa Senhora apareceu para ela e ao lado de Nossa Senhora, dessa mulher vestida com um manto reluzente, branco, lindo, tinha um homem barbado, cabelos cumpridos e essa mulher falou assim, ela não está morta e o homem então chamou o médico na visão dela, ela estava deitada, coberta inclusive com aqueles panos, ela estava no necrotério, ela não tinha mais conexão com nenhum aparelho, ela não tinha nem cobertor porque você já viu alguém cobrir morto com cobertor? Não, ela estava gelada e aquele médico que estava examinando os corpos e vendo qual que iria ser primeiro levado e tal para os velórios e tudo mais ele chamou atenção e falou escuta, essa mulher ela está viva, como assim está viva? aqui no necrotério e levaram ela para cima para a parte de cima do hospital então necrotério na parte inferior do hospital levaram ela na parte de cima do hospital e então notaram que ela estava viva ela contou essa história está aqui no meu canal do youtube basta você dar uma procurada em alguns dos programas estou contigo que eu tenho aqui que você vai notar que tem essa senhora que testemunhou no meu programa outro testemunho que eu tenho também no programa que está aqui no canal são mais de 390 programas foram transmitidos aqui se não me falha a memória só você procurar você vai encontrar um outro testemunho de uma mulher que pediu pelo seu marido com câncer na cabeça já saindo para a parte exterior para a parte de fora da cabeça uma bola para fora que os médicos disseram que era impossível de ser operado impossível de fazer cirurgia ela ligou o programa disse que a filha do casal estava grávida perto dos nove meses próxima de ter o bebê e que a menina e ela choravam muito porque o avô da criança o pai da mulher da filha não iria poder ver o neto o médico chegou a falar olha se você tem fé ore já agradecendo pela vida dele porque ele não passa pois esse senhor eu profetizei na vida dessa mulher esse senhor ele fez a cirurgia todos os pontos infeccionaram ele tomou mais de noventa pontos mais de cem pontos depois foi só piorando parecia né e de repente a profecia aconteceu e aquele homem então conforme eu falei pegou o seu neto no colo e está brincando com o neto aí você fala Fábio então é um poder que você tem e não tem o poder nenhum mas os dons do Espírito Santo como esse dom da profecia esse dom da ciência quando o Espírito revela de modo totalmente carinhoso e amoroso algo para que eu possa falar para você então eu sou a voz profética de Deus na tua vida e cabe a você se estiver me ouvindo fazer aquilo que Deus pede no teu coração para você fazer e só confiar com certeza a tua vida vai ser transformada olhe só novamente essa perícope João 9 31 sabemos que Deus não ouve pecadores então a minha oração não teria sentido nenhum mas aqui pecadores todos somos pecadores né mas ele está querendo dizer que ele não ouve pecadores no sentido da maldade mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade então nós temos que optar por Deus hoje faça essa opção por Deus diga Senhor eu quero optar por ti eu quero escolher por ti mesmo que você esteja numa situação de pecado mesmo que você esteja mergulhado no pecado vivendo em situações de pecado que você seja um grande pecador uma grande pecadora mesmo assim diga agora eu quero ser temente a Deus vou colocar na tela de novo olha aí João 9 31 sabemos que Deus não ouve pecadores olha a vírgula aí vírgula mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade Deus tem uma vontade para a sua vida Deus tem uma vontade para a sua vida basta você ouvi-lo também através da oração e praticar aquilo que ele pede para você o que Deus está pedindo para você no teu coração hoje coloque-se à disposição do Espírito Santo deixa ele agir de maneira tremenda e poderosa para muitos aqui ele vai estar pedindo olha você tem que perdoar aquela pessoa liga para aquela pessoa e fala eu te perdoo mas o teu cognitivo a tua a tua parte racional vai dizer não você está louco vai perdoar quem aquela pessoa que fez esse mal tremendo para você não faz isso mas veja o Espírito Santo de Deus continua dizendo perdoa liga para ela fala que você está perdoando perdoa de coração com certeza absoluta Deus vai agir de maneira tremenda e poderosa na vida de muitos aqui desde que nós entremos nessa batalha com Deus sabe que Deus quer realizar curas milagres libertações Deus quer realizar hoje um milagre inédito na sua vida mas para que isso aconteça você tem que dizer eu quero eu quero praticar a tua vontade Senhor então escreve aqui essa frase de poder de hoje vamos começar escrevendo eu o seu primeiro nome quero praticar a tua vontade Senhor escreve eu seu primeiro nome quero praticar a tua vontade Senhor e peça agora que o Espírito Santo venha trazer para você qual é a vontade de Deus peça que o Espírito Santo nessa noite te ajude nessa batalha que você está enfrentando do alcoolismo das drogas da pornografia aquilo que você está enfrentando nos teus relacionamentos na tua parte emocional quantos estão enfrentando hoje grandes tribulações mas Deus está agindo em teu favor ele está indo à tua frente ele diz para você que vai preparar um banquete uma mesa na frente dos teus inimigos diga Senhor eu não quero mais ser pego na armadilha de Satanás não quero mais por isso eu te peço Pai de amor e de bondade Deus Eterno e Todo-Poderoso entra na minha vida muda tudo de lugar Senhor transforma conforme a tua vontade peça agora para o Espírito Santo de Deus escreve aqui o teu primeiro nome deixa eu orar por você nessa noite Senhor entra na vida dessa pessoa agora transforma realidades Pai transforma circunstâncias situações tudo aquilo que parecia impossível agora vai se tornar possível com a tua santa presença Senhor a tua santa presença nessa noite nos trazendo o livramento de todas as armadilhas do inimigo em nossas vidas revela no Senhor a tua vontade revela me Pai o teu desejo eu quero viver um tempo novo na minha vida escreva isso eu quero viver um tempo novo na minha história eu quero viver um tempo de bênçãos de graças de cura de milagre de libertação eu preciso viver esse tempo novo na minha vida declare isso poderosamente agora e permita com que o Espírito Santo de Deus venha tocar nas feridas mais difíceis de serem curadas nas feridas mais difíceis de serem curadas do teu coração vai dizendo Senhor entra agora na minha mente em cada elo do meu cérebro em cada cantinho aonde tem uma lembrança que está me machucando em cada espaço aonde eu guardei uma angústia onde eu guardei um rancor um ódio de uma pessoa de uma circunstância e vai limpando vai limpando toda essa angústia esse sentimento que está me derrubando vai limpando Senhor toda a minha mente vai limpando ressentimentos circunstâncias circunstâncias da infância da adolescência pré-adolescência da vida adulta dos relacionamentos amorosos dos relacionamentos na vida no trabalho quantas mágoas Pai quantas mágoas Senhor eu trago no meu coração que não me deixam viver limpa tudo Pai transforma tudo Senhor eu entrego tudo em tuas mãos em tuas mãos Senhor coloque a mão sobre o seu coração agora Senhor entra na parte emocional agora quantas lembranças me fazem sofrer eu não quero mais sofrer diga isso eu não quero mais sofrer me ajuda Senhor vem com tua presença retirar todos os sentimentos que me impedem de conhecer o Senhor que me impedem de ver a tua misericórdia agindo na minha vida nessa noite Senhor entra com teu Espírito Santo e cura transforma salva liberta eu preciso de ti Senhor escreve eu preciso de ti escreve seu nome eu seu primeiro nome preciso de ti Senhor cura Senhor o que eu fiz e o que fizeram pra mim cura Senhor eu quero estar em tua presença eu quero estar em tua presença Senhor e se tocado eu for por tua misericórdia novo eu serei e se tocado eu for por tua misericórdia novo eu serei sim eu serei tua presença cura todas as feridas que causei escute isso todas as feridas que fizeram em mim Senhor tua presença cura todas as feridas que causei todas as feridas que fizeram em mim Senhor declara isso com a tua alma com fé eu quero estar em tua presença eu quero estar em tua presença Senhor e se tocado eu for por tua misericórdia novo eu serei e se tocado eu for por tua misericórdia novo eu serei sim eu serei tua presença cura todas as feridas que causei todas as feridas que fizeram em mim Senhor declara isso tua presença cura todas as feridas que causei todas as feridas que fizeram em mim Senhor Declare que você confia espera no Senhor eu confio sim eu creio eu espero eu te amo por sua misericórdia recria o meu viver eu confio sim eu creio eu espero eu te amo por sua misericórdia recria o meu viver obrigado Senhor tantas bênçãos curas milagres libertações acontecendo nessa noite por isso eu quero orar com toda a minha força aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão e nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios declare porque tu ó Senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda a tua casa porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei pulo-ei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartalo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pegue o seu copo com água pai de amor e de bondade Deus eterno e todo poderoso eu te peço pai querido santo e amado que o senhor coloque neste copo com água assim como teu espírito pairou sobre as águas na criação do mundo envia também o teu espírito santo sobre este copo com água e coloca nele o remédio perfeito para cada um de nós que todos aqueles que beberem dessa água sejam curados salvos libertos sintam a tua presença e possam dizer que estão livres de todos os tipos de males doenças do corpo da alma e do espírito ansiedade síndrome do pânico depressão cânceres infartos luminantes todos os tipos de doenças de vírus e bactérias liberta-nos Senhor aqueles que aspergirem essa água em sua casa local de trabalho ou veículo sejam protegidos em todos os tipos de violências perigos acidentes e assaltos aqueles que utilizarem esta água para fazerem os seus alimentos nunca falte na nossa mesa nem na mesa dos nossos irmãos amém graças a Deus juntos com fé vamos tomar um gole desta água amém graças a Deus respira fundo e escreve aqui eu tomo posse desta bênção sinta Deus tocando no teu coração e escreva poderosamente eu tomo posse desta bênção mas de verdade escreve sentindo isso que esta bênção é tua e nada vai poder tirar esta bênção das tuas mãos convido você mais uma vez a se inscrever aqui no canal Fabinho TV clica aqui embaixo no botão inscrever-se clica no sino de notificações palavrinha todas clica no like no joinha no gostei e compartilha com pelo menos 33 pessoas esta oração e Deus vai agir de maneira tremenda e poderosa na sua vida amanhã seis horas nós temos a nossa oração da manhã e às sete horas mais uma edição da nossa oração da noite beijo carinhoso eu amo você e você mora aqui no meu coração o senhor te abençoe e te guarde te mostra a sua face e tenha misericórdia de ti e vulva para ti o seu olhar e te dê a paz e te abençoe em nome do pai do filho e do espírito santo amém graças a Deus até amanhã se Deus quiser valeu demais tchau 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 tchau